Fala meus amigos da criação, mais uma vez aqui galera, hoje, quarta-feira, meio de semana tá até um solzinho aqui hoje galera, marcou chuva pra hoje, porém não, pelo menos não aqui onde eu moro né galera, não choveu eu falo aqui porque as vezes chove aqui, em outras partes da cidade não chove, então aqui onde eu moro não choveu ficou meio nubladão mais cedo né, agora já por volta de umas 5 horas da tarde, mas hoje não vi chuva aqui não galera mas tava marcando, deu um tratinho apenas pras aves aí que estão soltas galera, e os que estão presos ainda eu não tratei né então, depois que eu fizer o vídeo, eu vou tá fazendo algumas coisas também, troquei todas as águas hoje só tem dois lugares ali pra trocar, que ainda eu vou mexer, e sejam todos bem-vindos pra mais um vídeo do canal deixar um abraço aqui para o Daniel Brunes, eu acho, Brunes é Brunes, Brunes né que é um amigo aí que tá acompanhando o canal no Instagram galera, pra quem quiser acompanhar o canal lá no Instagram, é só digitar o mesmo nome aí, que é o canal Criatório Noroeste Paraná digita no Instagram, Criatório Noroeste Paraná, que vai aparecer, comecei, bem dizer, essa semana mas toda vez que eu não postar aqui, eu posso ter certeza que eu vou tá postando lá um vídeo, uma foto, alguma coisa assim né tem também a página do Criatório no Facebook, pra quem não sabe, é só digitar Criatório Noroeste PR não tá Paraná, tá PR né, mas é a mesma coisa, PR Paraná tá galera, é só colocar PR que aparece lá no Facebook o Criatório Noroeste Paraná enfim galera, vamos pra mais um vídeo, ontem eu tinha postado galera, um vídeo depois de muito tempo né, até esqueci de algumas coisas né muitos dias aí sem postar e tal esqueci até de agradecer aí o pessoal que que já tá no canal há mais tempo né, os que pegaram o canal aí no meio do caminho vocês que tão chegando agora galera, eu tinha batido aí a marca dos 12 mil inscritos no canal né então eu esqueci de agradecer, então muito obrigado a todos aí que fazem parte dessa família aqui do Criatório Noroeste fico muito feliz aí de ter batido essa marca, já tá aí com 12 mil, quase 12 mil e 100 inscritos né 12 mil e 90 e alguma coisa aí, se eu não tô enganado mas enfim galera, ontem também tinha postado um vídeo aqui e falado aí que eu tinha buscado o milho né, apesar de não ter acabado o milho porém busquei o milho porque eu não gosto de deixar acabar e lá onde eu pego como eu pego mais barato do que os outros lugares acaba muito rápido o milho lá né galera então eu gosto de pegar porque eles vêm com lote de uma carreta cheia, vende muito rápido aí depois até chegar outra carreta demora alguns dias né então eles acabam ali, a demanda deles ali é muito rápido mesmo então acaba não conseguindo aí atender todo mundo e aí eu falei né, do valor aí que eu paguei eu falei que eu paguei 48 e uns quebrados aí, quase 49 reais no saco de milho um amigo aí comentou que eu paguei barato né, que lá onde ele mora ele paga mais caro e eu falei que eu tava pagando assim até mais caro do que eu paguei o ano passado né, que tava 41 reais mas eu paguei 48, quase 49 reais mas talvez ele não tenha entendido que aqui esse saco de milho que eu pego não é de 50 e nem de 60 quilos né porque aqui onde eu pego não existe de 60 e nem de 50 quilos, então eu pego de 40 talvez ele pegue de 60 ou 40 aliás de 60 ou 50 e ache que eu paguei barato né, mas não é bem assim e tem um outro detalhe, eu só pego esse milho ainda de 40 quilos a 48 reais e uns quebrados por pegar no cadastro do produtor né eu não sou produtor, mas os amigos meus que trabalham lá, eles acabam colocando pra mim lá como mais barato né, o cadastro deles lá mesmo mas uma pessoa comum aí, que se fosse até o meu caso mesmo, se eu não tivesse nenhum conhecido lá com certeza esses 40 quilos aí já ia tá passando 50 reais sossegado né, uns 53, 54 reais por aí então eu creio que 60 quilos vai tá na base aí de eu acho que uns 70 reais mais ou menos ali né, se vendesse né, 70 e poucos reais, 75 então, assim, ainda com o cadastro do produtor né se não uns 60 quilos assim pra uma pessoa que não tem cadastro ali né que eles vendem pra qualquer pessoa, mas pra quem não tem o cadastro da loja ali não tem um convênio né, eles acabam ali fazendo mais caro então a pessoa ia pagar até uns 80 reais ali nos 60 quilos né é o que eu sempre falo né galera, cada lugar é um lugar e também cada quantidade você paga um preço é claro que se você comprar 30 quilos, você vai pagar mais barato 40 quilos, você vai pagar mais caro que 30 quilos, 50 quilos mais caro que 40 e 30 e assim por diante então talvez ele não tenha pensado muito né mas é só pra esclarecer aí o preço né porque eu não acho barato não tá galera, pagar é, quase 50 reais em em 40 quilos só de milha ainda que eu tô pegando como associado que eu nem sou né com os rapazes lá, são meus amigos mas com certeza ia estar 53, 54 reais 40 quilos né então eu acho caro, não acho nada barato não, esse preço né ainda que é o lugar mais barato que eu conheço aqui que eu já rodei hein galera, já fui uns par de lugar e é o lugar mais barato que eu conheço desde quando eu crio galinha ali que eu conheci inclusive ano passado de tantos lugares, inclusive eu pegava fora aqui na cidade da região vai dar uns 40 quilômetros daqui de onde eu moro então é eu não acho barato não é o mais em conta ainda que eu tô achando eu acho que não vai ter mais em conta do que esse mas mesmo assim galera não é barato não mas enfim galera explicando aí um pouco sobre o preço né e sobre também a quantidade e os lugares né é claro que também tem lugares aí que vão pagar mais caro do que aqui né e mais barato isso aí também vai depender da região que o pessoal mora né galera mas no meu ponto de vista aqui onde eu moro não tô achando barato mas enfim galera é eu soltei de novo pra dar o o relâmpago né ele tá com com a cauda totalmente é sem pena né porque as penas dele tava quebrada eu acelerei o processo pra arrumar né galera e já tá brotando é bom que quando nascer já nasce todas as peninhas ali bonitinhas a verdade já tá nascendo né só que tá aos pouquinhos ainda né e eu arrumei uma banqueta não sei se vocês estão vendo lá no fundo do vídeo galera ela eu vou fazer como se fosse um viveiro ou uma gaiola né no caso só que vai ser tô pensando né a não ser que eu mude de ideia em fazer com a repartição né pra colocar dois dois galos dois frangos né tipo dois compartimentos se eu ver que não fica muito pequena né porque eu não gosto de deixar as asas no lugar apertado né tanto é que eu tinha dois ali lugares apertados né que era o o imperador e o e o frango lobo e eu acabei trocando de lugar porque tava muito apertado aí eu construí esses dois compartimentos aqui pra tá colocando né eles estavam nesses lugarzinhos aqui ó então isso aqui é mais pra segurar uns bichos aí por algum tempo né mas aí eu já coloquei num lugar mais amplo né e tá aí os bichos aí uns lugares meio espaçados às vezes eu falo no áudio galera eu mostro a ave com a câmera e acaba que a voz sai um pouco baixa mas é de vez em quando é desconsiderar aí nem tudo é perfeito né galera então também não não trabalho aqui na filmagem com microfone né tem gente que tem seria uma boa ter aquele microfoninho ali que você você enrosca na camiseta e aí o áudio sai melhor e aí tá o o granizo galera tá muito bonito só que também tá naquela né de muda de perna né todos estão né e ali do lado dele também o o mutuquinha pescoço pelado né é fechadinha ali na dele aí a franga pescoço pelado aí já já dá pra fazer um cruzamento aí puro né apesar que tem gente que não gosta de passar né mas eles não são da mesma linhagem então dá pra fazer esse cruzamento já o o o cacá tá aí o príncipe ali também caindo algumas penas da cauda do cacá né da muda eles ficam assim com um pouco de febre né de frio isso é normal na muda de perna tá galera ainda mais dias aí que que estão mais fresquinhos igual hoje nem choveu mas tá bem fresquinho aí tá a galinha gorda tava bem feia também esses dias ela tá começando a crescer a cauda dela aí tá a franga barbuda preta né aquela que eu falava que o gordinho falou que era frango e aí o frango dele virou franga né tá aí a franga barbuda do gordinho né o rapaz aí passou pra mim falou que era macho né mas eu creio aí que ele não sabia né eu sempre brinco com essa situação galera mas é brincadeira né pra mim não importa né é importante que o bichinho tá aí tá saudável né eu peguei é como macho né mas é uma franga mas tudo bem tá aí também é uma franga bonita tá aí então aí estão algumas algumas aves né galera olha como é que tá cheio de cartuchos as costas essa galinha pulva aqui ó então tem muita galinha também na muda e aí galera como é que tá saindo uma caldinha bonitinha novinha aí do relâmpago ele andou se estranhando com o bruto esses dias eles quebraram a lateral da gaiola ali né bem dizer a verdade já tava meio podre e aí ficou fácil ele pra eles arrebentar né e ele tá tá meio esfoladão aí o bruto também ficou né que eles andaram se bicando aí já tá tudo resolvido e aí tá o red aí galera os frangos meus aqui já tá tudo apontando as esporas deles galera tudo ficando com um batoquinho já né não tem mais nenhum um mini não né só esse carejó preto aí que eu chamo ele de rambo eu acho que é o mais novo aí que não tem nada ainda né mas ele é irmão do coringa né coringa já coringa também não tem muito espora não assim ponta de espora né e o fugiu o nome aqui galera do carejó aqui o sanção também tem as canelonas lisas as canelonas lisas aí como é que já tá apontando já do a do zorro né pra quem lembra do colorado irmão dele que morreu já era pra tá mais ou menos igual né os dois eram irmãos de mesma mãe e mesmo pai saíram na mesma ninhada infelizmente aí bateu as botas o colorado né e aqui tá o pratinha milionários esse aqui eu peguei ele aí como um galo aí assim de alto padrão né galera era frangão na época né o ano passado peguei mais ou menos faz um ano atrás se não fizer vai fazer né eu lembro assim que era uma época mais ou menos igual essa acho que eu peguei em março é vai fazer um ano mais ou menos e ele era frangão já apontou uma esporona ali mas isso daí ele tem um puro sangue né os galos aí o pessoal usa pro esporte mesmo né galera isso daí o pai dele aí fazia apresentação no Paraguai ficou o irmão dele lá galera inclusive vocês viram o rapaz conversou comigo só que o irmão dele parece o Brutz né preto com vermelho tá o pintadinho galera o pintadinho tinha quebrado o bico dele praticamente recuperou o bico já agora o Mustang foi uma decepção que ele foi ele se estranhou ali com com o o magrão o frango prata e ele acabou entrando lá dentro aí ele usou o bico o bico dele tava querendo apontar aí já deu uma atrasada aí na situação mas eu creio que vai recuperar sim porque o o pintadinho tava bem desse jeito aí né não tanto né o bico desse já tá mais prejudicado um pouco mas dá pra ver que tá nascendo um bico por baixo ali assim a capa dele tá andando né mas isso aí é coisa das aves né galera eu coloquei essa forração aí ó pra eles não se ver que eles tava se vendo ali pela greta quando tava o outro galo aqui né forasteiro aí também com a calda bem feia né não mexi né vou deixar cair talvez eu mexa mas vamos ver como é que acontece e aqui tá o fera galera a maioria está no mesmo estágio né galera mesmo jeito então é é bem natural essa época do ano aí né vocês estão vendo um ovo lá no fundo lá galera um ovo da galinha da polaca da lila porém essa galinha aqui ó ela come todos os ovos né então tem que pegar ela e prender ela talvez eu vou colocar ela junto com esse galo aqui ó pra ver se ela para ali de dar trabalho aí tá o o mago né e as maguetes aí galera a água eu troquei no mesmo dia os pintinhos suja tudo isso daí esperando um rango né não tratei ainda dos que tá preso e aí tá o cinzão aí cinzão também faltando um pouco de caldo então é bem comum aí nessa época do ano como eu disse e aí tá o cristudo o zangão e a zangada né tudo na muda brava até a galinha nascendo as penas nas costas dela galera as galinhas não botam de jeito nenhum quando tá assim essa galinha na verdade ela já não bota muito né desse jeito então é mais difícil um pouco beleza galera vou me despedindo por aqui um grande abraço a todos fiquem todos com Deus Deus abençoe a criação de vocês e até o próximo vídeo galera vem ó ó ó ó ó ó Tchau.